Olá, estamos aqui para mostrar como funciona o nosso alambique caseiro. Com a ajuda dos alunos, nós colhemos a cana, aí moemos ela, né? E pegamos o líquido e foi colocado nesse recipiente aqui. Esse recipiente, nessa altura, ele tem uma torneira desse lado aqui. Ele tem uma torneira. Tá, aí foi colocado o líquido aqui e usamos para a fermentação ser mais rápida, o fermento biológico. Despejamos aqui, misturamos. No dia seguinte a fermentação já estava ativa, já estava fazendo o processo de fermentação. Aí, já no terceiro dia, essa fermentação vai parar, ela vai baixar até o fundo. Até o fundo desse recipiente. Aí, onde a gente consegue tirar só o líquido que a gente precisa. Tirando o líquido, a gente passa para essa panela. Então, vamos com cuidado ela. Aí, anexamos o cano aqui, a serpentina, né? Onde vem para o sistema de resfriamento. Pode ser com água gelada, alguma água gelada ou água corrente. Então, antes de trocar essa água gelada, a gente coloca fogo aqui na panela e deixa ferter. O processo de evaporação vai passar nesse cano. E ao contato com a água fria, ele vai voltar ao estado líquido, já descendo a cachaça natural, artesanal, desse cano. Valeu!